Fala galera do canal, como vocês estão meninos, meninas, colecionadores, colecionadoras, garotos? Sejam muito bem-vindos ao canal Febre do Aço. E hoje eu tenho um equipamento muito legal pra vocês, vou mostrar, é uma faca. Vou tentar ser bem breve, vocês vão ver a lâmina, vou dar as especificações, vou falar pra que ela serve e aí cabe você decidir ou não se gostaria de ter uma lâmina dessa ou não. Quer saber como é que é? Assista a vinheta! E muito bem, estamos aqui de volta e eu estou aqui com este equipamento. Tiago do céu, esse equipamento é muito legal, eu já vi por aí no Mercado Livre e tive curiosidades. Sim. E eu estou aqui pra matar a sua curiosidade, aqui o canal Febre do Aço vai matar a sua curiosidade pra você saber desta linda festa, desta linda lâmina. Bacana, né? Vamos ver como é que ela é? Assista, tô brincando, vocês já assistiram? Então, conforme o prometido, chega de brincadeira, vamos aqui à parte que vocês querem saber, que vocês têm alguma curiosidade. O que aconteceu comigo? Eu olhei e falei, caramba, sempre quando eu olhava ela no Mercado Livre, eu falava, mano, será que ela é? Será que é assim? Será que não é? Então, tá aqui, ó. Vamos lá. Essa daqui, galera, vocês podem observar, é a bainha que apresenta aqui a faca. Dá uma olhadinha aí na bainha. Dá uma bainha até costuradinha. Dentro aqui lá tá fofinha. Tá sentindo aqui, ó? Não, Tiago, eu tô aqui, né? Então, mas eu sinto e digo que está fofinho aqui, por quê? Porque aqui dentro tem um plástico aqui, um polímero aqui que segura, né? Um ABS aqui que segura pra você não cortar a sua bainha aqui com a faca, certo? Então, essa aqui é a bainha. A bainha apresenta um passador de cinto, que pelo menos eu gosto aqui, porque ele dá pra você passar o cinto realmente, ele não é preso aqui assim, e aí fica só um espacinho, então passa assim o cinto, se você quiser utilizar. E a faca prende por um velcro, na verdade, né? Depois que gastar, é bom colocar um botãozinho aqui, certo? Então, vamos retirar a faca pra gente dar uma olhadinha aqui nesta linda lâmina. E, ó, vou puxar ela devagarzinho aqui. Solta a música aí, DJ. Solta a música do Senhor dos Anéis aí pra dar aquela emoção quando puxa aqui, ó, devagarzinho. Solta a música do Senhor dos Anéis. O cabo desta belíssima faca é um cabo de madeira. Se você for reparar, ele é um cabo, claro, cilíndrico, é um cabo redondo. E esse tipo de faca, um cabo redondo, galera, é interessante ele ter a parte boa e a parte ruim. Qual é a parte boa, Tiago? A parte boa, por ser mais gordinho aqui no centro, ó, tá vendo? Você tem um formato anatômico que você consegue segurar. Esta é a parte boa, ela segura bem, você tem uma firmeza muito bem na faca, tá? A parte ruim da história, Tiago. Porque você se limita mais ou menos a só esta pegada e esta pegada. Porque as outras, não que não dê, mas incomoda, ó. A guarda que incomoda. Você segurar aqui fica estranho também. Quem segurou já uma faca assim. Então, ela te limita a uma. Porém, fica muito firme quando você segura assim, certo? Jô, que bem louco, velho. Olhando de assim, ó, parece aquelas facas viking, né? Olhando de cima assim. Porém, quando você vira, tá... Não. Agora, calma, que tem a parte interessante. Ah, Tiago, essa parte ruim só? É, sim. E quando tem a... Sim e não, né? Quando o cabo é arredondado assim, galera, você não sabe que lado que tá. Então, quando você pega ela no escuro, se você for pegar essa faca no escuro, você nunca vai saber que lado que tá a lâmina. Se ela tá pra cima, se ela tá pro lado, se ela tá pra baixo, tá? Então, esse é um dos defeitos do cabo arredondado. Mas a parte boa é que você tem uma firmeza muito boa na mão, né? E olha só como essa lâmina é bonita e é reluzente e brilha, ó. Ó, e como eu já havia dito, o cabo aqui, ó, por ele ser de madeira, só que ele é feito em três fases. Você vai pensar que é um pedaço só, não. São três. Um pedaço, dois pedaços, três pedaços. E ele é dividido por essas partes aqui, tá? Não é de madeira, se eu não me engano. Isso daqui deve ser um ABS, um plástico, tá? O pomo dela é um pomo de metal. Ok? É um pomo de metal. Não é rosqueável. Olha aqui, eu aqui. Olha eu aqui na câmera aí. Olha eu, mãe. Certo? Não é rosqueável. Já fiz uma força desgraçada nisso daqui. Não é rosqueável. Deve ser colado, encaixado. De algum encaixado e colado, né? Vamos para... Agora, Tiago, você chegou na parte que eu queria, porque eu sempre vejo na foto essa guarda. Me fale sobre essa guarda. A guarda da faca. Dê uma olhadinha aqui. Que beleza esse detalhe. Então, se você ficou se perguntando, porque quando a gente vê de longe assim na foto, às vezes você fica se perguntando, nossa, como é que faz essa guarda aqui, né? Como é que é essa guarda? Na verdade, essa guarda são duas chapas, assim, e no meio tem uma chapa, né? Como se fosse um bronze aqui no meio, um latão. Então, ele... Certo? Olha aqui. Para vocês entenderem melhor. Viram que bacana. Tiago, que legal, viu? E o modelo dela está aqui, ó. É uma Taui A74. Dá uma olhada na lâmina. Perceberam que ela tem um desenho? Tiago, sim. E, galera, tem um negócio dessa lâmina aqui que é impressionante. Eu juro por Deus. Na hora que eu mostrar para vocês, vocês vão falar, meu Deus, dá até medo. Quer ver? Preste atenção. Não é a fiação dela, que também ela é fiada, mas você já viu o desbaste dela aqui também. Que legal, ó. Vou mudar aqui para vocês verem o ângulo. O desbaste dela, certo? Ela é full flat, mas o desbaste é impressionante. Olha, até reluz. E a lâmina contém um desenho aqui, um formato, ó. Como se fosse... Deixa eu dar uma focada. Quando reluz assim, galera, para focar é horrível. Está vendo o desenho? E no meio tem uma cava. Uma cava de sangria e também uma cava de manuseio, tá? Tiago, o que você falou que queria me mostrar que é interessante? Dá uma olhada nessa ponta aqui. Vocês olhando de assim, você falou, tá, Tiago, ela é bem pontuda. Se vocês forem ver, ó. Ela tem, por exemplo, só de ponta, ela tem dois dedos aqui, vai. Ou um dedo de ponta, vamos supor. Mas, se eu virar e vocês verem o perfil dela, ela parece uma agulha. Dá uma olhada nisso aqui, galera. Olha como é fino isso aqui. Viram? Olha. Agora eu peguei no ângulo para vocês entenderem. Porque aqui ela parece grosso, ó. Mas, quando eu puxo assim, ó. Olha isso aqui. É uma agulha. É uma agulhinha. Então, recomendo não alavancar com esta faca aqui. Ela possui um dorso, possui um dorso reto. Olha aqui. Dá uma olhada. Muito bem feito. Tá? Muito bem acabado. Então, dá para você... E ele contém, não contém frestas, mas ele é o suficiente para você passar uma pederneira se você quiser. Tiago, você está falando que é uma faca de sobrevivência? Não. Eu estou falando que se você quiser fazer isso, você vai poder. E para que você aconselha esse tipo de faca, Tiago? Olha, vou ser sincero para você. se ela não tivesse essa ponta aqui, juro para você, isso aqui, quem está falando não é o fabricante, não é o vendedor, nem nada. Você está vendo essa ponta? Essa ponta aqui, ela é muito, muito, muito fininha. Então, se ela não tivesse uma ponta mais ou menos assim, assim, eu poderia falar que ela é uma faca de caça. Entendeu? Por quê? Porque dá para você perfurar. E por que não dá, Tiago? Ela é bem pontuda, dá para perfurar assim. Dá. Mas se isso daqui bater na costela, ela quebra. você pode ter certeza que você vai perder essa ponta aqui, se você bater na costela. Certo? É, é duro. Viu? É duro. Então, é... você não faça isso, porque você vai perder a ponta. E nem, muito menos, alavancar com ela assim, pegar a ponta. Ela vai quebrar, ela vai entortar. É batata, porque isso aqui é uma agulha. Olha. tá vendo? Então, já viu. O que que você vai fazer com ela interessante com esse tipo aqui, ó? Porque a barriga dela, ela tem um corte bem legal. E esse desbaste dela aqui, ó, é bem fino aqui a lâmina. Isso aqui é bom para carne, galera. Churrasco. Você quer fazer um churrasquinho no style? Hi, hi. Você vai estar... Ó aqui, peraí. Vamos ver só o tamanho. 32 centímetros, ó. Ela tem. De lâmina, 19. Ok? 19 centímetros de lâmina. E eu vou mostrar a espessura para vocês. Espere um minutinho. Nossa, Tiago, que minuto rápido. Eu tô ficando fora aí. Não, não é. É que na TV é tudo assim, galera. Na internet, na televisão, tudo assim. Tudo é mais rápido. 3,3, ó. Para vocês verem. 3,3 milímetros. Meu, ela tem uma espessura considerável. E vamos ver essa ponta aqui que eu fiquei curioso. Bem na pontinha aqui, Só para vocês verem. Olha isso aqui. 0,4. Então, pela amordrugada, você tá doido. Fura que é uma beleza, Tiago. Vamos ver o peso e vamos ver se ela corta. Sim e sim. Estamos aqui com a balança. Já vimos o peso, já vimos o peso, não, vimos o tamanho 264 gramas. Ela tem um peso bacana até. Ah, e ela é bem balanceada, tá? O peso dela, você vê que cai aqui para, como é de madeira, você vê que tem um contrapeso e por causa do pomo. Esse pomo aqui é pesadão. Então, ele, ela tende a cair para trás aqui. O peso dela vim para o pomo. É uma ótima faca de churrasco, viu, galera? Você vai cortar uma carne no estilo. Olha essa guarda aqui. Ah, Tiago, eu consigo fazer outras coisas? Você vai conseguir, galera, mas respeita o limite desta faca aqui, tá? Respeita, porque ela tem uma espiga oculta aqui. A gente não sabe como é que está aqui dentro, tá? Então, cuidado. E, vamos ver se esse bichinho aqui, se a bichinha, olha lá, que beleza. Então, você sabe que a sua carne, né? Ó, vai estar garantida aqui o negócio, não vai? Tiago, vai sim, ó, vou comer uma carne, uma linguiça. Então, ela corta. Tiago, corta mesmo. Corta. Cuidado com a mão, cuidado com o dedo, com essa ponta aqui, meu, é nervoso o negócio. Então, gostaram aqui, galera? Gostaram da Taui A74? É uma boa faca, ó. É uma faca firme, não balança a lâmina não, viu, galera? Vocês estão perguntando aí. Então, quem gostou aí, dá um like, se inscreve no canal aí, certo? Que todo dia vai ter um vídeo legal pra você, cara, de uma lâmina diferente. Pode matar a sua curiosidade. Às vezes você queria uma faca dessa e agora você já viu como é que ela é, certo? Então, se inscreve no canal, fica com Deus, um beijo no coração, e assiste o vídeo no final. E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri